Olha a atenção para a reportagem, um homem embriagado que dirigia um caminhão atropelou três pessoas, uma delas morreu. E este não foi o único crime que ele cometeu, porque o motorista também não tinha carteira de habilitação. O caminhão desgovernado atingiu cinco veículos que estavam estacionados na rua, subiu a calçada e só parou quando bateu neste poste. Ele vinha em alta velocidade, eu estacionei, entrei na escola e ele passou. Três pessoas que caminhavam pela calçada foram atropeladas. Duas estão em estado grave. Uma idosa de 67 anos morreu no hospital. A gente só escutou um estrondo desencadeando várias batidas, aí quando eu cheguei aqui estava esse horror aí. O motorista fez o teste do bafômetro, que constatou embriaguez. Segundo a polícia, ele trabalhava como diarista em uma empresa de mudanças e não tinha habilitação para dirigir o caminhão. O teste do bafômetro constatou 1,65 miligramas de álcool por litro de sangue, quatro vezes acima do índice em que é considerado crime. Foi identificado quem era o condutor, que já estava começando a sair do local. A polícia civil segurou. A empresa dona do caminhão informou a polícia que o homem trabalhava como ajudante e não tinha autorização para pegar o veículo. Oранdo Sérgio Oрал первão Thyme craveu. O Waldo Histel